Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 10 de agosto, Festa de São Lourenço. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, na Festa de São Lourenço, meditaremos juntos a 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 10. Deus ama quem doa com alegria. Quem pouco semeia, pouco recolhe. Quem semeia com largueza, também recolherá com largueza. Quem é mesquinho, pouco ganha nessa terra, e ainda menos no céu. São Paulo coloca bem em destaque que qualquer coisa doemos, ela se torna uma semente que volta em cêntuplo. Portanto, por que sermão de vaca e mesquinhos, se tudo o que doamos, volta a nós 100 vezes mais? Sobretudo, o que volta é o amor de Deus, porque Deus ama quem doa com alegria. Quem tem a mão fechada para dar, também não conseguirá abri-la, quando está na hora de receber os dons de Deus. Da 2ª Carta aos Coríntios Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama quem doa com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, hoje é o dia de São Lourenço. Podemos começar o diário de hoje conhecendo a sua história. A história de um homem que se deu com alegria a Deus e aos pobres. Lourenço, espanhol, natural de Huesca, foi um diácono de bom humor, que servia a Deus na igreja de Roma durante os meados do século III. Conta-nos a história que São Lourenço, como responsável dos diáconos, tinha grande amizade com o Papa Sisto II. Tanto assim, que ao vê-lo indo para o martírio, falou Ó Pai, aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono, vais agora sozinho para o martírio? E o Papa respondeu Mais uns dias e te aguardo uma coroa mais bonita. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da igreja de Roma, que sustentava muitos necessitados. Diante da perseguição do imperador valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da igreja. Para isto, o santo diácono pediu um prazo, o qual foi suficiente para reunir no átrio da prefeitura daquele tempo os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos, todos os que a igreja socorria. E no fim do prazo, com bom humor, Lourenço disse É esse aqui os nossos tesouros, os tesouros da igreja, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Sentindo-se enganado, o prefeito condenou o santo a diversos tormentos, até colocá-lo sobre um braseiro ardente. São Lourenço, que sofreu o martírio em 258, não parava de interceder por todos, e mesmo assim encontrou, no Espírito Santo, força para dizer no auge do sofrimento na grelha, Vira-me que já estou bem assado deste lado. Roma cristã, venero o santo espanhol com a mesma veneração e respeito com que honra seus primeiros apóstolos. Depois de São Pedro e São Paulo, a festa de São Lourenço foi a maior da antiga liturgia romana. O que foi Santo Estevão em Jerusalém, isso mesmo o foi São Lourenço em Roma. A vida dos santos e dos mártires nos ensina a ser ousados no amor, ousados no anúncio do Evangelho, ousados mostrando ao mundo os verdadeiros tesouros que são os pobres, os doentes, os últimos, sem nunca nos envergonhar nem de Jesus nem dos pobres. Deus ama quem doa com alegria. A vida de São Lourenço nos mostra isso. Irmãos, dias atrás, lemos um trecho de um psicanalista que dizia, É interessante que um homem demonstre isso de um ponto de vista científico e não religioso. Agora nós, que temos a alegria de ter a luz de Cristo, deveríamos entender isso com muito mais clareza. A escolha de Deus na nossa vida, a escolha do amor, deve ser um marco, como foi na vida de São Lourenço. Realmente, irmãos, o modo para sair da depressão, para sair de qualquer crise, é o amor. O trecho que hoje meditamos fica bem iluminado pela festa de São Lourenço. Se quisermos sentir o amor de Deus, sentir-nos amados por Deus, afagados por Deus, Então precisa que do nosso coração o amor prestativo brote como um rio, com alegria. Seja esse o nosso compromisso de hoje. Vamos agora, irmãos, ouvir mais uma vez o trecho de hoje, pedindo a Deus o dom da ousadia do amor. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama quem doa com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Podemos parar um minuto agora para anotar as frases que mais mexeram conosco. Amém. Amém. Nesta altura, estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos impulsione ao amor concreto, prestativo, gratuito, o amor forte e generoso que não esmorece e nem se aborrece. Amém. Amém. Dediquemos mais um minuto para refletir como concretamente colocaremos em prática esse propósito. Amém. Amém. Deus ama quem doa com alegria. Paz e alegria a todos. Deus ama quem se meia com largueza, com largueza recolherá. Paz e alegria a todos. Deus ama quem doa com alegria. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Eu quero te servir. Eu quero te obedecer Viver tua vontade Refletir tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Esse é o meu querer Cada vez que eu tocar Num ombro amigo Cada vez que eu fizer O que já não se faz Cada vez que em silêncio Eu doar a outra face Sei em tuas mãos Vem a tua graça e o teu amor Eu quero te servir Eu quero te obedecer Viver tua vontade Refletir tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Esse é o meu querer É o meu querer É o meu querer Esse é o meu querer Sim, Senhor, é tudo que eu quero É o meu querer É o meu maior desejo Eu quero te servir Eu quero te obedecer Mestre, amigo, amado Jesus Te honrar com minha vida Te honrar com minha vida Em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Esse é o meu querer Esse é o meu querer Mestre, amigo, amado Jesus Mestre, amigo, amado Jesus Mestre, amigo, amado Jesus Mestre, amigo, amado Jesus Mestre, amado Jesus Mestre, amado Jesus